Essa aqui é pra contar regular em ano, vai contar com... Ação cinco da manhã, ainda não dormi nada Pensando essa beleza, eu nunca vou ficar Ação não é meu cartilho, esse amor é meu alívio Se você não for minha, nunca me verei mais Quero ser teu namorado, fica sempre ao seu lado Tê-tê-tê-tê, ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Esse é o motivo dessa hora de te ligar Quero ser teu namorado, fica sempre ao seu lado Eu tô no pé na boca e a galera vai cantar quem tá bebendo E não, e não, e não, e não, e não, e não O que você sente, olha que é só obsessão É uma ilusão Nos meus pensamentos E tem que fazer coisas Assim funciona Tá no forró Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Mas eu não vou Deixa esse safari vermelho Bota no forró Bota no forró É notazinho, é notazinho É notazinho Só quem tá bebendo Olha que amor, vou te deixar E tá bebendo Eu não vou mais chorar Só quem tá bebendo Só quem tá bebendo Quando a brudinha bebe Ela não quer nem saber Olha que eu tô bebendo E a galera vai Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou pra até te esquecer Mas eu não vou chorar Não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar A Camila só lhe fez sofrer Eu não vou mais chorar Beijo na boca, Camila Eita, Camila, amor de beijo Eita, Camila